O que é a pintura? Acho que afastam-me um bocadinho pela escultura, pelos materiais e pela potencialidade que se tem. Enquanto que a pintura é diferente, a parte pictórica não foi tanto, embora eu use bastante a composição e o desenho, os materiais para mim identificam-me mais. Trabalhamos as matérias que são necessárias para expressarmos o que queremos expressar. Qualquer material é válido para isso. Normalmente pego em objetos que encontro e que reaproveito e a partir daí começo a construir. Não há propriamente limites de materiais para a escultura. Portanto, pode ser vídeo, pode ser som. Depende do pensar, a escultura é que defino. Como referências, mais recentemente tenho estado mais sobre o trabalho da Marie Tumot, que é uma artista mais nova francesa. também do trabalho da Rebecca Horn e algo que esteve sempre presente e que tem sempre mexido comigo, também é o trabalho do Peter Greenaway em cinema. Referências de autores teóricos, um bocadinho mais complicado. Mas, assim, recentemente para o mestrado também usei o José Gil e o António Damasio. Também uma coisa um bocadinho mais conhecida, o Ival Noah Harari, mais recente. Espero experimentar outras áreas porque isto não é estanque. E, sim, espero que o meu trabalho evolua para outras vertentes diferentes. Espero que possa desenvolver o meu trabalho aqui porque normalmente não ficamos, às vezes, nos nossos países de origem, não temos tantas oportunidades. E em artes está difícil em Portugal, mas gostava. Tchau, tchau.